Os episódios de Power Rangers Galáxia Perdida As Luzes, perdemos! Interferência! As Luzes estão nos escolhendo! As Luzes do Guerreiro Gregorion estão escolhendo os Rangers! Traquina! Papai! Vazamento de combustível! Desactive os portões de abastecimento e feche os reatores de combustível, senão ficaremos sem energia! Não podemos ficar sem combustível! Vamos congelar e mergulhar nas profundezas do espaço! Papai, pense! Você sabe tudo! Não quer que sua filha se perca para sempre! Acalme-se, Traquina! Há um lugar que tem energia para solucionar todos os nossos problemas! A cúpula da montanha me lembra a Mirinói! Eu queria que fosse comigo lá! Para você que anda em cipós desde criança é fácil! Mais uma vez eu subi numa árvore enorme! Eu devia ter não sei que altura! Mas quando eu cheguei lá em cima, um dos galhos quebrou! E eu despenquei! Você está me ouvindo? Não! Espera! Eu estou falando demais, né? O que foi, hein? Corre! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Power Rangers Foram quebrados no ataque Dia da Redenção Percebente, a cúpula da montanha é nossa E agora, vamos drenar a energia Alerta, alerta Perda de energia detectada Origem, cúpula da montanha Eles vedaram o sistema de força da nave Protejam os portais externos Agora Versão brasileira, Herberth Richers Ei, esperem Escorpios destruiu as passagens Demora até Terra Ventures ser destruída Duas ou três horas Só isso? Só Nós podemos evitar isso É Estou quase alcançando Escorpios Vou acabar com ele de uma vez por todas Finalmente chegou o dia em que vingarei a morte do meu filho Quando eu destruir esta cúpula Escorpio será destruído também Sorosorte, defensor Alta Rangers, defensor Magnum está tentando explodir a cúpula da montanha Alfa, do que você está falando? Ele está usando a energia dele para derreter tudo. Se ele conseguir, ele destruirá Scorpius em terra viva. Temos que detê-lo. Adeus, Scorpius. Defensor Magna! Pare! Não pode fazer isso. Vai destruir a colônia inteira. Farei tudo o que for necessário para me vingar. O Defensor Magna está tentando atrapalhar meus planos. Mande o monstro para detê-lo. Me chamou? Ah, eu adoro uma batalha. É só dizer quando. Prepare-se, louco Tiki. Vá destruí-lo. Será um prazer. Eu vou mostrar a esse Defensor Magna que ninguém atrapalha os planos de Scorpius. Temos que fazer alguma coisa. Toro Zord. O que está fazendo? Não acredito. Parece que o próprio Zord dele jogou ele para o alto. O que? O que está vendo? Toro Zord. Volte! Volte! Traído pelo meu próprio Zord. Pobre Defensor Magna. Seu torrinho se mandou. Eu tenho que ajudá-lo. Leo! Se abre com o azar. Leo, você tem que tirá-lo daqui. Defensor Magna, venha comigo. Power Ranger! Vocês vão pagar por atrapalhar! Por aqui, vamos. Vamos lá. Sim! O que está fazendo? Ranger Vermelho! Você está fraco, Ranger Vermelho. Como pode me defender depois de tudo que fiz contra você? Lutar sempre pelo bem é fútil. Seu irmão era igualzinho a você. Você conheceu meu irmão? Sim, eu o conheci muito bem. Quando o traiçoeiro me atacou, eu caí numa cratera profunda. Eu fiquei lá no fundo durante três mil anos. Achei que nunca mais sairia de lá. Então, um dia, a cratera se abriu de novo e seu irmão caiu nela. Era minha única chance. Roubei o espírito do seu irmão, trocando forças vitais com ele. Depois eu escapei. Finalmente! Estou livre! Eu não compreendo. Eu precisava da força dele. Eu tinha que sair para destruir os corpos de qualquer... Meu irmão, ele ainda está vivo? Bem vivo. Dentro de mim. Ele tem um peso muito grande em meu coração quando eu sinto que perco o controle. A bondade dele está me dividindo. Mike? Seu irmão está perdido para sempre. A menos que você me destrua. Vamos, me destrua. Acabe com a nossa dor. Destruir você. É o único jeito de libertar-se, meu irmão. Espere. Vou facilitar para vocês. Pode ser em legítima defesa. Não. Eu não vou fazer isso. Qual é o seu problema? Não quer ver seu irmão de novo? Quero mais do que tudo. Mas não desse jeito. Quando eu me tornei um Ranger, foi para enfrentar o mal. E você não é mal. Eu não vou destruir você. Mike não destruiria. Eu também já te vi honrar. Papai! Obrigado, papai. Eu guardarei para sempre. Quando eu crescer, lutarei pelo bem, assim como você. Este é o meu pequeno bebê. Sim, não! Não! Espere aí, amigos. Eu estou chegando. Sabe o que é azar? É isso aí! Luz e Jorion ativar! Maldição! Força total! Eu não vou ser derrotado facilmente, Rangers! Tentem desse tamanho! Megazord Galáctico! Força total! Força total! É isso aí! Agora vamos cuidar de Escorpios. Dragrina, desconecte-me. Minches, saiam daí antes que explodam. Não podemos, Alfa. Léo tem razão. Temos que acabar com isso. Não podemos chegar perto. As chamas são muito fortes. Não podemos desistir. Temos que chegar até lá. Olhe para eles. Dispostos a se sacrificar pelos outros. Um dia eu já fui assim. Mas isso foi há muito tempo. Antes da minha obsessão por vingança. Papai! Sinto muito, filho. Eu falhei com você. Papai! Zika! É você! Papai, depressa! Você tem que impedir que as forças do mal vençam. Você tem que salvar a colônia. Como posso salvar a colônia se nem pude salvar você? Não, Zika. Eu não sou o guerreiro que fui um dia. Esse homem foi destruído há muitos anos. Mas nunca é tarde demais. Papai! Esse guerreiro ainda está dentro do seu coração. Eu sei que está. Se você lutar com o Ben, você honrará a minha memória e estarámos sempre juntos. Por favor, tente, papai. Eu ainda acredito em você. Espere, Zika! 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 Eu sei o que tenho que fazer. Vamos! Vamos! Não podemos desistir. Temos que impedir isso. Defensor Magna. Devo repelir essa energia do mal. Meu ódio por escorpios criou essa energia maligna. Não! Defensor Magna! Não se preocupe com o seu irmão. Espera! Não faça isso! Toro Zord, pare! É aqui que nos separamos, velho amigo. Preciso cumprir essa missão sozinho. Não! 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 Você estava certo, Zika. A bondade ainda está em meu coração. Sinto orgulho de você, papai. Não, sinto orgulho de você. Obrigado, filho, por me mostrar o caminho. Isso é por você, Zika. Foi embora mesmo? Não. O Defensor Magna viverá para sempre. Vocês conseguiram, Rangers! A temperatura está estabilizando. Mas não fomos nós. Foi ele. Mike? É. Daito! Eu não acredito. Você voltou. É incrível. Leo. Mike. Eu senti tanto a sua falta. Eu também. Tem muita coisa para te dizer. Eu sabia. Eu sabia que um dia você voltaria. Eu nunca vou sumir, mano. No próximo episódio de Power Rangers, Galáxia Perdida. Você tirou o sapro daquela pedra. Você me escolheu como Ranger Vermelho. Não eu. Os Power Rangers sempre lutaram para salvar o universo. Eles enfrentaram vilões poderosos e foram a lugares misteriosos. Tiveram veículos poderosos. Tiveram veículos poderosos. Megazords. Por isso, não percam Power Rangers Galáxia Perdida. Os Power Rangers, a tempestade ninja são os vencedores do terceiro encontro da Rangers Mania. Agora acesse jetx.com.br e escolha Power Rangers de Nutrovão ou Super Patrulha Delta. E agora acesse jetx.com.br e escolha a sua falta. E agora acesse jetx.com.br e escolha a sua falta.